Boa noite, estamos aqui no nosso encontro sempre em segundas-feiras e hoje nós temos uma pauta muito importante, uma pauta não tão alegre como geralmente é o nosso programa, mas de um tema que não podemos esquecer, temos que lembrar sempre para que ele não volte a acontecer, o holocausto. Para isso, nós estamos recebendo aqui o doutor Paulo Maltes, que é responsável pelo diálogo interreligioso da FIERJ, Federação Israelita do Rio de Janeiro. Obrigada, doutor Paulo Maltes. É sempre um prazer estar com você e atender as suas demandas. Bem, hoje, Paulo, a nossa conversa não é tão animada como já foram nossas entrevistas, mas ela se faz presente importante, importantíssima nesse momento. Muito importante, porque o tempo vai passando, as gerações que sofreram isso na pele vão se esvaindo, com certeza, pelo tempo e as novas gerações precisam estar muito alertas, então a gente tem que estar sempre lembrando para que não volte a acontecer jamais. Paulo, eu queria que você falasse para a gente o que foi o holocausto. Antes de falar o que foi o holocausto, eu vou me permitir, certo, dizer o que significa a palavra holocausto. É uma palavra que vem do grego, holos, todos, causto, queimar-nos. Em hebraico, o holocausto é conhecido como shoah. Shoah que quer dizer catástrofe, traduzido ao pé da língua. Osta sim, a definição do que significa apenas etimologicamente holocausto. Na prática, o holocausto foi o maior, jamais acontecido antes, em qualquer época, em qualquer tempo. Programa de extinção sistemática e sistêmica de uma população, simplesmente porque esta população tinha uma religião, um modo de viver em uma cultura diferente do estabelecimento pré-estabelecido, especificamente na Alemanha, na época nazista. Foi uma fábrica, caráter industrial, de assassinato em massa. E vai desde o início, quando eram simplesmente mortos, atidos, por qualquer motivo, até o final, com os campos de extermínio, onde as câmaras de gás recebiam centenas de pessoas que, posteriormente, eram pós-mortem, da forma mais vil possível. Eram jogadas em incineradores para que eles fossem queimadas e, dali, virassem cinzas. Queimadas vivas, não é, Paulo? Como? Queimadas vivas, não é? Não. Primeiro, elas eram levadas às câmaras de gás, ali elas morriam sufocadas pelo gás, e, a partir dali, eram queimadas exatamente os corpos para não terem sequer o trabalho de abrirem covas comuns e enterrar, porque isso custava muito. Então, eles fizeram um processo industrial de matar pessoas, de morte. Paulo e isso eram famílias completas, né? Foram seis milhões de judeus, estimativa, o número que se tem de seis milhões de judeus. Dentre esses seis milhões de judeus, eram cerca de um milhão de crianças, famílias inteiras, inteiras, inteiras. Na Europa, na Europa, viviam, à época, cerca de nove milhões de judeus. Nove milhões de judeus. Dois terços foram exterminados pelo regime nazista da Alemanha. Seis milhões de judeus. Um terço ou conseguiu fugir ou conseguiu sobreviver a essa barbárie que foi praticada. Hoje, para você ter uma ideia, nós somos 16 milhões no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, se não tivessem assassinado os seis milhões, nós poderíamos, hoje, ser muito mais. Paulo, existiu alguma diferença que salvasse um judeu? Por exemplo, era um judeu mais rico. Ele poderia ser salvo por isso? Falsa ilusão. Falsa ilusão. Aqueles que se sentiam nacionais do Estado que eles pertenciam, viviam, famílias que, inclusive, serviram a esse Estado na Primeira Guerra Mundial, recebendo condecorações de heróis, foram igualmente assassinados como qualquer outra pessoa. Não havia a menor condescendência. Quanto mais rico, em tese, mais patrimônio o Estado arrecordava e distribuía entre seus oficiais nazistas e aqueles colaboracionistas. Então, ninguém se salvava por ter dinheiro. Poderia, eventualmente, a condição financeira favorecer, se conseguir um passaporte, uma saída, de alguma forma, para um país onde eles não fossem caçados e exterminados. Todavia, uma vez identificados como judeus, não tinham outra solução. Quer dizer, Paulo, nessa situação, acho que tiveram vários momentos humilhantes. Uma que me marca muito, uma que me faz muito mal, é a numeração. Por que aquela numeração? O povo alemão é um povo muito sistemático, muito educado, comportado e rigoroso com relação a controles. Faz parte da filosofia e do povo alemão. Razão pela qual se tem exatamente o número de pessoas que foram cadastradas, mortas, porque eles têm tudo anotado. E, ao anotar, eles identificavam as pessoas com aquele número, que era um número de identificação para que levassem a coisa adiante. Inicialmente, a identificação era através de uma estrela amarela na roupa, obrigatória, para ser identificada como judeu. A loja, ou o negócio que ele tinha, isso logo no início, era identificada como uma loja de judeu. A população alemã não poderia comprar na loja de judeu. A população alemã não poderia se consultar com o médico judeu, apenas ficavam restritos à sua própria comunidade. E, posteriormente, é óbvio que, quando inicia-se o processo de extermínio, eles marcavam para exatamente ter o controle e a anotação de tudo. Faz parte exatamente da... Se fossem nós brasileiros, ninguém ia saber quem estava lá, quem estava aqui, quem não estava no Brasil. O povo alemão tem essa característica muito marcante. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Paulo, é você acha que, quando tudo isso começou, quer dizer, começaram essas restrições de loja, de colocar a estrela, você acha que, em algum momento, o povo judeu pensou que pudesse chegar ao final que se chegou? Jamais. Jamais. As pessoas tinham histórias de vida, não só na Alemanha, como na Polônia, como na Hungria, em todos os países que a Alemanha possivelmente invadiu e tratou dessa forma. Tinham histórias de vida naquele país. viviam lá há algumas gerações. Como eu falei antes, tinham pessoas que serviram àquele país. Então, eles não acreditavam que chegaria a esse ponto. Era uma situação socioeconômica ruim para a Alemanha e foi uma forma até do regime arrumar um bode expiatório. E a questão da eugenia também, da raça pura, do alemão, de raça pura, que só pode ser. Então, já se viu, em outras épocas e oportunidades, que isso não é completamente equivocado. É um pensamento que deve ser completamente varrido. Não tem como. Exato, não tem como. E ninguém acreditava que ia chegar a esse ponto. Com certeza, não. E continuaram a viver suas vidas. Mas, quando foi apertando, depois proibiam de sair, proibiam de se locomover. Não conseguia mais. No início, até facilitavam a saída da Alemanha. A Alemanha chegou a facilitar. Quem quiser sair, vai embora, porque a gente não quer vocês aqui. Mas isso foi no início. Logo no início. Porque depois a ideia básica é o extermínio mesmo. É possível acreditar que haveria coragem para chegar ao ponto que chegou. Eu queria até emendar essa pergunta. Quanto tempo que você tem conhecimento o mundo levou para acreditar que aquilo estava acontecendo? Porque é tão absurdo... Eu posso dizer que o mundo é hipócrita. O mundo sabia. Muito hipócrita. Não levou muito tempo para o mundo saber o que estava acontecendo. Porque pessoas fugiram, pessoas falavam, mas... Haviam certas alianças e certas questões políticas que impediam muitas das vezes os países de reconhecerem isso. Pior. Impediam os países de receberem aqueles que conseguiam embarcar no navio com destino a outro local. Muitas são as histórias de navios e a mais famosa é do Exodus. Inclusive, teve um filme que está cheio de refugiados judeus que não conseguiam um porto para chegar. Tem um que foi para Cuba também que tinham passaportes e autorizações cubanas que chegando lá também não conseguiram. Isso antes até de Fidel Castro. Tiveram que retornar. E os países... O Brasil tinha uma política. O Brasil tinha uma política de não receber judeus imigrantes. Tinha uma ordem secreta, governo Getúlio Vargas, e não receber judeus imigrantes refugiados da Europa. Essa ordem foi descumprida por um casal de heróis da época, que era o consul brasileiro. A Alemanha passou uma série na Rede Globo sobre isso há pouco tempo, em que ela dava vistos escondidos por famílias, contrariando a ordem. E ainda escondia. E ainda escondia, ajudavam e embarcavam com esses mistos e tudo mais. Então, o mundo é hipócrita. Sabia. Sabia das atrocidades. Completamente. Foi falado. Mas eles se recusavam a abertamente divulgar e acreditar. Ou tomaram uma atitude. Tomaram uma atitude. era a guerra que prosseguia. Vamos derrotar os alemães, mas não havia uma preocupação maior em fazer uma coisa específica com relação ao assassinato em massa. Devo esclarecer uma coisa aqui que é muito importante. O assassinato em massa não era só de judeus. Foram seis milhões de judeus. No holocausto. Todavia, o regime nazista perseguia e matava igualmente todos aqueles que eram contra o regime deficientes físicos, ciganos, negros, negros, todos aqueles que, de alguma forma, poderiam, segundo eles, fazer com que a raça alemã pura viesse a ter algum tipo de interferência. Então, não podia se admitir que um alemão fosse deficiente físico ou tivesse algum problema mental. Homossexuais também. Homossexuais, toda a natureza, não tenho a menor dúvida. Todos foram igualmente perseguidos e levados a campos de concentração e de morte. Desculpa, gente, mas até de ouvir falar é muito complicado. É complicado, Paulo, para a gente. Não tenho a menor dúvida. Eu me emociono quando falo. Realmente, são pessoas que poderiam ter sido meu pai e minha mãe veio entre as duas guerras. Minha mãe é nascida já no Brasil, mas os pais dela vieram também entre as duas guerras. Conseguiram... Quer dizer, houve uma percepção. O judeu vivia muito ruim. Era muito pobre a vida deles, principalmente na Polônia, onde meu pai vivia, e na Bessarádia, eu tive a Bessarádia, onde meus avós viviam. Então, eles não tinham muita condição de sobrevivência ali. Então, eles emigraram ainda nesse interguerras e vieram para o Brasil. Mas muitos não fizeram isso, não conseguiram, não fizeram, não acreditaram e permaneceram na Europa. E, certamente, teve a Revolução Russa, foi também muito ruim para os judeus. Independente do nazismo, como é que vocês viram, a Revolução Russa foi muito ruim para os judeus. Ajudou a piorar. Não, no início, a Revolução foi feita por os próprios judeus, os judeus, os judeus, lideraram a Revolução Socialista como os judeus. Mas, posteriormente, com a subida ao poder de Lênin, ele resolveu exterminar, quer dizer, segregar e perseguir. Continuar. Bem, nós vamos a um intervalo e já voltamos. e já voltamos. E aí,